Falando em conversão indevida, a SMTT de Aracaju está intensificando a fiscalização para coibir esse tipo de infração de trânsito. Em locais como o cruzamento, como no cruzamento da Avenida Nestor Sampaio com Augusto Franco, e no cruzamento da Pedro Calazans com a Maruim, por exemplo, como vocês observaram. É um trabalho muito importante da SMTT. Acompanhe. O cruzamento entre a Avenida Pedro Calazans e Rua Maruim, na região central da capital, é um dos alvos da fiscalização da SMTT de Aracaju. As ações acontecem também em outros pontos da cidade e tem como objetivo prevenir acidentes. Estamos intensificando a fiscalização em outros pontos da cidade, a exemplo da Avenida Augusto Franco com a Nestor Sampaio, ali também tem uma conversão proibida, e também na Araújo Neto, que é a descida da ponte Aracaju Barra, também tem uma sinalização lá que proíbe a conversão à esquerda. Ano passado, acidentes que aconteceram neste cruzamento chamaram a atenção pela gravidade. Apesar da sinalização que indica a proibição de conversão à esquerda, alguns condutores optam pela imprudência. E não demora muito para a nossa equipe flagrar cenas do desrespeito à sinalização de trânsito. Executar a operação de conversão à direita ou à esquerda, proibido pela sinalização, constitui uma infração de natureza grave, tem uma penalidade de uma multa no valor de R$ 195,23, que essa notificação está prevista no artigo 207 do Código de Trânsito Brasileiro. As fiscalizações realizadas pelo órgão municipal são importantes, mas não são suficientes para evitar que os acidentes aconteçam. Para isso, é preciso a participação consciente dos condutores, com atenção e respeito à sinalização. Nós contamos muito com a obediência dos condutores à sinalização, para preservar a vida. Então, a gente precisa que eles respeitem a sinalização. Você vê aí bem no detalhe, no final da reportagem, um flagrante de conversão errada.